Legal Era você que tava arfando quando eu passei correndo? Não, 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 não Fuzil de assalto aqui Tem uma escopeta aqui Como passar Fuzil de assalto aqui Ei, eu não posso esperar o dia todo A hora é a cura Vamos nessa O que é isso? O que é isso? Fuzil de assalto aqui 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 Conseguimos, mas podemos fazer melhor Vem gente, tem muita coisa na agenda Esperar não é uma delas Fuzil de assalto aqui 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 Obrigado.